Segundo envolvido, motorista caminhão guincho aqui da Teleguincho, o veículo veio, bateu nessa entrada aqui da rampa de acesso e se deslocou na frente do caminhão aí, veio a colidir na parte frontal do caminhão aí, provocando esses danos aí, arrancando as duas rodas do veículo Porsche e a H00.